O Instituto é a maior rede pública do... Deputado Samuel, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a ideia e o projeto é excepcional, espetacular. Votei consciente, mesmo sabendo que deveríamos votar, trocar para ser autorizativo, dentro das nossas limitações. Mas foi mais para forçar um pouco mais esse projeto tão importante. Agora me surge uma ideia que eu acho que vai melhorar. Pelo seguinte, o Estado está falido, não tem dinheiro para nada, não tem condição de fazer hospital nenhum. Por que que o nosso querido colega Rosenberg Reis aproveita essa busca da titularidade e apresenta para que esse hospital seja um hospital federal? O governo poderia fazer um hospital federal aqui, já que o prédio já é dele, já faz um hospital federal. Por quê? Nós temos um aeroporto aqui, São Pintos de Bom, pertinho. Dá para vir gente para o aeroporto, para cá, facilmente. E o governo federal está cheio da grana para fazer coisas aí. Muito obrigado. Deputada Rosane, quer falar?